Olá, Laiane. A Laiane me escreveu assim, eu parei com o anticoncepcional em abril e até agora não menstruei. Será que é por isso que eu não consegui engravidar? Bom, a demora da mulher não conseguir engravidar pode estar relacionado não só simplesmente com o anticoncepcional, com os efeitos ainda do anticoncepcional no corpo, mas também com a idade dela. Mulheres acima de 35 anos já vão apresentar aí dificuldades para engravidar, possa ser que demore até um ano. Mulheres que fizeram uso com o anticoncepcional, o tempo, o prazo é entre 3 a 6 meses que demora para engravidar, tá bom? Mas você pode engravidar a partir do momento que você parou de fazer o uso do anticoncepcional, mas se está demorando, o prazo normal é entre 3 a 6 meses. Agora, idades acima de 35 anos é mais de um ano aí de tentativa. Daí passou esse tempo, conversa com o seu médico. Obrigado. Obrigado.